Quando você devolve sua embalagem, você e a Casas Bahia começam um ciclo cheio de benefícios para o meio ambiente e para as pessoas. Basta fazer suas compras online e no momento da entrega, devolver tudo o que embala seu fogão, sua geladeira, seu colchão e até seus móveis. Quando você devolve sua embalagem, você e a Casas Bahia alimentam um processo que já recicla mais de 10 mil toneladas de resíduos por ano e começam com um descarte correto de papelão, plástico até isopor, que depois são separados e entregues para cooperativas parceiras. Quando você devolve sua embalagem, você e a Casas Bahia trazem uma vida melhor para 250 famílias que vivem da renda obtida com a venda desse material, trabalhando nas cooperativas. Quando você devolve sua embalagem, você e a Casas Bahia dão ainda mais força a um projeto pioneiro, que transforma vidas e mostra que uma compra pode ser muito mais que isso. Legenda por Sônia Ruberti